O que é o Samba? É nóis, né Gilson? Nós na fita, juntinho, agarradinho hoje, presença do Vaguinho do Cavalco, que está aí já na casa, do Dudu Nobre daqui a pouco, Samba RJ, então a noite promete demais da conta aquela vibração, aquela energia positiva do nosso Samba do Rio de Janeiro, onde a gente sente toda a vibração, daquela alegria, das mulheres bonitas, praia, todo aquele clima, seleção brasileira, ainda mais agora que está na época de Copa, né? Ica, então vamos ver o que vai dar essa seleção, mas Gilson, quanto tempo aqui em Miami? Pô, em Miami, em Miami, quatro anos, agora um pouquinho mais pra cima em Pompa no Beach, eu estou a dez, então o total são quatorze anos aqui na Flórida, né? Nossa, mas aqui é muito bom, né cara? E aí você já gravou com alguém, já botou uma musiquinha assim de sucesso na mídia, apresentava desse... Não, eu não gravei com ninguém, a nível Brasil, né? Eu tive uma participação numa das músicas da Thalia, cantando o Axé, você conhece a Thalia? Não, eu não conheço, não. Ela é mexicana, não tem uma costela? E ela cantando em português, uma música baiana, mas faz tempo, gravei com o Emílio Stefano, tive algumas participações na casa aí com a galera da comunidade, com o Vaguinho do Cavalco também, Mas assim, ainda não tive, mas tem umas músicas aí que eu estou querendo botar no mercado, para oferecer para a galera, oferecer para o Vaguinho também, para ver se ele toca, entendeu? Legal, vamos ver aí. Aí, pode mandar uma capelinha aí de uma paradinha dessa aí? Tem uma música do Jorge Aragão, que é, às vezes eu canto, que é para de repente mandar um recado para a galera, que o samba está na área, né compadre? Com certeza, com certeza. Tem visto, tem visto. E eu falo assim, mais ou menos, ó. Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido? Ganhei minha fama de bamba no samba de roda. Fico feliz em saber o que fiz pela música, faz favor. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Também somos linha de frente de toda essa história. Do tempo do samba, do samba de roda. Não discute o talento, mas seu argumento me faça o favor. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. A gente chegou muito bem, sem desmerecer a ninguém. Carregando no peito certo preconceito e muito desdém. Hoje em dia é fácil dizer, esse samba é a nossa raiz. Tá chovendo de gente que fala de samba e não sabe o que diz. Por isso, vê lá onde pisa, respeite a camisa que a gente suou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. E quando pisa no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. A mulher. Beleza, Gilson. Beleza, beleza. Tamo junto hoje, tamo junto. Tamo junto hoje aí. É, hoje Dudu Nobre e coisa e tal, não é verdade? Você vai cantar hoje também? Não, não, não vou não. Você sabe que até... Eu fui cantor, sou desde 86. Minha ocasião de música é desde 76. É mesmo? E é muito tempo. Jorge Benjorn, numa época aí, que eu tava vindo pra cá, pra América e tudo, ele falou assim, pô, carrinho, vou te dar duas músicas aí pra você gravar e coisa e tal. Mas aí ficou faltando. Aí os vaguinhos já falou, outro pessoal já falou. Poxa, eu cantei no Chinite, cara. Na época, quando tinha o trio da Elis Regina, o Azimuth. Faz tempo, hein? Faz tempo, cara. Mas você faz parte da Chinite. Eu sou do time, eu sou do time. Tô chegando devagarinho, entendeu? Nós que estamos chegando devagarinho. É, brincadeira, brincadeira. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Com a satisfação, a gente ainda vai estar junto diversas vezes, porque eu vou fazer uma base também em Miami. Ô, glória a Deus, então. Se precisar também do nosso serviço aqui, além de mandar um pouquinho no cavaquinho, também faço DJ. Quer fazer alguma festa? A gente brinca com a galera. E hoje você... Deixa o recadinho aí, cara. Telefone aí, pô. Boa ideia, obrigado. Boa ideia. Você que tiver a fim de fazer uma festa, se quiser uma banda de pagode, Gilson do Cavaco. Tem o Grupo Samba RJ, tem o Grupo Embalo, tem um monte de banda por aí. Tem até o Vaguinho do Cavaco na área também. E se você precisar de DJ, DJ Gilson do Cavaco, pra servir vocês. Muito obrigado. Valeu. Valeu, Gilson. Aquele abração, meu querido. Tamo junto, tamo junto. Tutu Nobre, Vaguinho do Cavaco. E você também. Nós, embolados e misturados. Valeu, cara. TV Rio Samba, Carlinhos Serra, direto de Miami, aqui, do Café Mineiro. Juntinho e misturado. Juntinho e misturado.